E pelo nosso celebrante o Pai Marcos É minha vida que povojarei na cruz Toma e bebe, este rio é meu sangue É minha vida que povojarei na cruz Depois da ceia, Jesus com seu amor E foi fazer três horas de oração Suando sangue, tristeza e agonia Bebem no caos e do Pai com decisão Suando sangue, tristeza e agonia Bebem no caos e do Pai com decisão Judas, a frente da tropa Com falsidade, veja o que eu vivo no mestre Jesus lhe disse, eu conheço a falsidade Por esse beijo que agora tu me veste Pesso e diz, eu conheço a falsidade Por esse beijo que agora tu me veste O judeiro dirigiram a Jesus Para aprender o que eu vivo no mestre E confirmar E conduziram Jesus de mão atada Até a terra, até a terra e 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 Jesus com seus discípulos, que padeceu a favor de nosso bem, fazer a paz com Jesus com seus discípulos, que padeceu a favor de nosso bem. Antes da feia Jesus em seus discípulos, padeceu os pés com grande condensamento, durante a feia Jesus anunciou o grande rosto, o santíssimo sacramento, durante a feia Jesus anunciou o grande rosto, o santíssimo sacramento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Dito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito boa tarde a todos e bem-vindos caríssimos irmãos e irmãs em Cristo a esta nossa celebração da quinta-feira santa. De maneira particular, nós reunimos aqui, para exatamente lembrarmos e celebrar os últimos eventos de Cristo nesta terra, antes que sofrisse o seu suplício e morte. Antes de começar a sua paixão, nosso Senhor Jesus Cristo reuniu os seus mais íntimos, os seus doze discípulos. E como sabemos, foi à volta da mesa que Ele, de maneira particular, deixou sobretudo o mandamento do amor, instituiu o sacerdócio e, de maneira particular, instituiu a celebração da Santa Missa. Um momento extremamente intensivo, um momento exatamente rico de bênção e de graça. Nós, aqui esta tarde, estamos reunidos aqui para celebrar este grande dom que nosso Senhor Jesus Cristo nos fez. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, Reconheçamos que somos pecadores. As imagens e a procissão. Pedimos que as pessoas acompanhem as imagens em fila. Com gentileza, vamos tentar este ano organizar a procissão em fila. Alô, nosso irmão em Cristo, Jorgio Cabral. Chegue até aqui, meu irmão. Estamos aqui aguardando o seu ilustre presença. Chegando a minha paz. Alô, grande católico, grande cristão, grande filho de Deus, Jorgio Cabral. Compareça aqui, nas escadarias da Igreja Patrícia. Pedimos que, por tradição, acompanhem as imagens, a imagem de Senhor dos Passos, dos homens. E acompanhem as imagens, a imagem de Nossa Senhora das Dores, das mulheres. E que, por tradição religiosa de mais de 200 anos, sempre na saída e na chegada das imagens, as imagens devem ser conduzidas pelos primos da irmandade. Procuremos acompanhar a procissão em silêncio, em respeito, em preços de orações. Pedimos as pessoas que ao conversarem, que prestarem bastante atenção no simbolismo e no significado que a procissão no encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo com Sua Mãe Maria das Dores. No encontro sofrido, no encontro triste, no encontro doído, no encontro emocionante que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, quando Cristo era naquela oportunidade chicoteado. Era sumado, era humilhado, era cuspido e carregava em seus ombros o peso da cruz como castigo por amar um povo humilde, um povo amado por Deus. Durante o encontro da imagem, símbolo de Nosso Senhor dos Passos e da imagem, símbolo sofrida de Nossa Mãe Maria das Dores será feito o sermão que será presidido pelo Padre Marcos. Ok, acho que já podemos andar. Seu Viana pode andar já, puxando a fila da procissão. Seu Viana já pode seguir junto com os membros da Irmanagem da Santa Cruz. Procuremos todos acompanhar a procissão em fila. Como desde esse ano, nós conseguimos organizar em fila a procissão como acontecia há duzentos anos atrás. Na procissão de amanhã, na procissão de Senhor morto, nós pedimos que todos os filhos e filhas de Deus tragam uma vela para que durante a procissão acompanhem a procissão com suas velas acesas. Na procissão de amanhã, pedimos que as pessoas tragam uma vela para acompanhar a procissão. Pedimos que as mulheres acompanhem a imagem de Nossa Senhora das Dores. Alô, Jorginho Cabral. Alô, nosso estúdio amado por Cristo, Jorginho Cabral. Concareça aqui, meu irmão. Alô, nosso estúdio amado por Cristo, Jorginho Cabral. Alô, nosso estúdio amado por Cristo, Jorginho Cabral. Alô, nosso estúdio amado por Cristo, Jorginho Cabral. E todo o povo cantando, juntamente com o farol, o sagrado coração de Jesus. Alô, nosso estúdio amado por Cristo, Jorginho Cabral. 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 Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, por graça de Deus, mais uma vez reunimos-nos para um secular encontro. Temos a mãe, traspassada por sete espadas, que encontram o seu filho carregando a sua cruz. De maneira particular, exatamente nesta nossa cidade, nós temos um afeto, um amor particular para Nossa Senhora das Dores. Exatamente lembrando-nos de que Nossa Senhora não era uma mulher qualquer, como alguns dizem erradamente. Mas foi esta mulher que desde o início sofreu por amor de Cristo. Amém. 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 Amém.